Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hatsy, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que faz um tempinho que a gente não faz, né? Que são as tier lists, vamos mudar a luz aqui que ficou esquisito. As tier lists, né, dos joguitos que tiveram os piores lançamentos, tá? A gente vai fazer aqui, né, com base nos jogos que tiveram lançamentos ruins, tá? Vale mencionar que a gente tá falando dos lançamentos, jogos que ficaram bons depois. Não interessa, é o lançamento ruim, tá? E aqui a gente tem as categorias, né, o pior lançamento, ao menos pior, que é o C. E o não joguei aqui embaixo, que são jogos que saíram ruins, mas eu não joguei, ou não joguei no lançamento, por exemplo. Tá? Então vamos lá, vamos lá que o negócio vai ser maravilha, vai ser difícil isso aqui, né? Pois é, então vamos lá. Final Fantasy XIV, né, teve o lançamento conturbado aí. Tá? De acordo com os jogadores. Porque eu não joguei o Final Fantasy XIV no lançamento, eu joguei ele muito depois, joguei muito pouco. Porque eu não aguento mais jogar MMO, eu enjoei de MMO de uma maneira que eu adorava, mano. Eu adorava, eu enjoei, tá? Então, não joguei. Assassin's Creed Unity, mano. Esse aqui, bicho. Esse aqui é complicado, porque tem uns joguinhos aqui, que merecem estar, tipo, nesses dois aqui. E o Unity é um desse, mas eu acho que é esse, véi. Pô, os bugs do Unity era um negócio bizarro, era muito... Até hoje ele é instável, até hoje você encontra diversos bugs nele. Tá? Mas no lançamento isso aqui era complicadíssimo, complicadíssimo mesmo. Batman Arkham Knight. E vale lembrar que o Batman Arkham Knight, quando a gente menciona aí o bug dele, é no PC, tá? Porque no PC ele era muito problemático, ele foi removido da Steam e foi relançado depois que eles arrumaram. Pra vocês verem o nível do negócio. Eu vou colocar no A, cara, não vou colocar no S, porque era muito injogável no PC, cara. Pra você chegar no nível de ter que remover da loja e depois lançar de novo é porque o jogo era muito complicado, tá? Eu me frustrei muito com ele na época. Eu não consegui jogar depois, pra jogar depois. Era só travamento, nossa. Era complicado, tá? Diablo 3. Cara, Diablo 3, ele teve problemas no lançamento. Mas os problemas no lançamento do Diablo 3... Foi mais questão das pessoas conseguirem entrar no jogo e não que o jogo era todo bugadão, tá? Então eu vou colocar, tipo, ele no B. Porque era mais questão de servidor da Blizzard que sempre tem esses problemas de lançamento. E então, tipo, B, tá? B, era um lançamento problemático. Teve um outro que foi parecido com ele, só que foi um pouco pior, tá? Enfim, então o Diablo, o lançamento do Diablo 3 foi problemático. Então, B, tá? No Man's Sky. No Man's Sky. É... É esse, né? Porque se a gente for ver por todo o contexto do No Man's Sky ali, né? É puxado, sabe? É um negócio complicado. Então eu acho que ele tem que estar no S. Porque era muita mentira, né? Foi muita mentira pro jogo. Foi muitas promessas não cumpridas. O jogo era muito vazio. Hoje é outro jogo, né? Hoje é outro. Eu tô até pra fazer um vídeo sobre isso. Tá? Sobre a evolução do No Man's Sky. Eu tô pra pegar e jogar mais dele recentemente agora. Mas eu joguei ele no lançamento. E, nossa, era muito enjoativo. Era muito problemático. Não era um jogo bugadão, né? Mas era um jogo ruim. Vazio. Então o lançamento foi um lançamento muito conturbado. Não por questão de qualidade. Por questão de todas as promessas do que foi entregado. E da questão de toda a hype que teve. Então eu acho que ele merece estar aqui, tá? Alien Colonial Marines. Jogo muito ruim. Muito fraco. Problema de inteligência artificial. Faz muito tempo. Então eu não tenho ele muito fresco na memória. Mas sim. Era um jogo muito problemático no seu lançamento. Então, tipo... Ele merece estar aqui no ar, pelo menos, tá? Muito fraco. Muito ruimzinho esse jogo, Nossa Senhora. É tristeza. Até hoje eu acho que ele é bem zoado, tá? Mass Effect Andromeda. Cara, o Mass Effect Andromeda... É ser, velho. É ser. Mass Effect Andromeda é um bom jogo. Eu acho que ele não é o melhor Mass Effect. Eu acho que ele não é nem melhor que os Mass Effect da trilogia. Só que ele ainda é um bom jogo. Só que ele teve aquele problema das expressões faciais. E esse era o maior problema dele. Que, tipo, estourou de uma forma absurda. Mas eu acho que foi... A galera pegou muito no pé dele de uma forma um pouco exagerada. Eu tenho essa opinião, pelo menos. Eu acho que eu seja fã do Mass Effect. Vocês sabem que o que tá errado, tá errado. E as expressões faciais, de fato, estavam esquisitas. Mas, em geral, o jogo não era ruim. Então, eu acho que o lançamento dele foi conturbado por causa de uma questão visual, realmente. E não é um peso absurdo assim pro jogo, tá? Na minha opinião. Anthem. Anthem é outro, cara. Porque o Anthem, ele teve um lançamento ruim. Mas o problema dele era mais o late game, né? E ele continuou ruim até hoje. Mas eu não acho que ele tenha o... Tipo, aquele lançamento... Aquele baque já inicial do lançamento. O cara já chega no jogo e já vê. Nossa, isso aqui tá horrível. Não. O Anthem, no início, assim, você conseguia jogar. Era jogável, sabe? Depois que a galera foi começando a perceber os problemas dele. Mas, ainda assim, foi um lançamento. Porque foi descoberto no lançamento. Então, era conturbado. Mas eu acho que é B. Eu acho que ele não chega a ficar lá em cima dos problemas de lançamento, não. Star Wars Barrel Front 2. Também um jogo que não era ruim do seu lançamento. O problema do seu lançamento foi justamente as lootboxes. Tá? Algo que... Eu joguei isso aqui no lançamento. Então, hoje, eu não jogo mais. Mas me falaram que eles já melhoraram isso aqui. Então, acho que nem tem mais lootboxes. Não sei. Ou mudaram alguma coisa da lootboxes. Mas, de fato, foi um lançamento absurdo. Tá? E a proporção que tomou esse lançamento, eu coloco no A. Tá? Não chega a S, mas eu coloco no A. Porque foi... Cara, o jogo simplesmente definiu a questão das posições de outros jogos em relação à lootboxes. É bizarro isso, né? Que os outros jogos pararam de colocar lootboxes. Países proibiram lootboxes por causa do Battlefront 2. As ações aí caíram. Foi um negócio muito insano. Então, eu acho que, no mínimo, tem que estar no A aqui, né? É muito louco o lançamento do Battlefront 2. Cara, Cyberpunk 2077. Se eu for considerar a versão que eu joguei inicialmente PS5, eu colocaria no B ou C. Porque ele ainda tinha os problemas dele de promessa e tal, né? Mas, eu vou considerar a pior versão. Que era as versões dos consoles Xbox One e PS4. E aí, não tem como. É esse, mano. Eu joguei o Cyberpunk, né? No PS5. E aí, falaram muito da versão do PS4. Eu fui testar. Maluco? O negócio era injogável. Era insano. Eu acho que, cara, do S aqui, ele é o maior S ainda. Eu acho que ele, tipo, ele fica acima do Assassin's Creed. Que também era muito injogável. Mas no PlayStation 4 que eu peguei depois. Do 5, quando eu fui pro 4. Maluco, você sentiu o baque. É insano. Até hoje, eu acho que ele é problemático. Mesmo que eles mudaram muita coisa. Por exemplo, eu lembro que pra você... Acho que era pra alternar a visão do carro. Tipo, você apertava um botão. Levava 30, 40 segundos pra ele alternar a versão do carro. E eu vi que isso não mudou até hoje, parece. Não tem como, cara. Não tem como. Era bizarro. Era bizarro. Muito louco. O Cyberpunk, no PlayStation 4, tá? O Halo, eu ouço muita gente falar. Que esse jogo foi problemático no lançamento por causa do seu multiplayer. Só que, cara, eu não joguei. Tá? Mas é um jogo que vira e mexe. Eu vejo as pessoas falarem que teve um lançamento conturbado. Muito mais por causa do seu multiplayer, tá? Mas, infelizmente, eu não o joguei. Tá? Então, vou colocar aqui na categoria. Não joguei. Fallout 76. Também muito problemático. Eu fico muito na dúvida em colocar entre o S e o A. Do Fallout. É complicado. O Fallout, ele tinha muito bug. E também, ao mesmo tempo, era um jogo ruim. Ele era bugado e ruim. Vazio. Um time muito objetivo. Eles insistem no jogo até hoje. Parece que melhorou um pouco. Mas, as decisões todas da empresa, depois de lançar as microtransações lá do jogo. Cara, eu acho que é S mesmo. Acho que pra esse aqui não tem outra S-zera de longe. Cara, de longe, tá? Do que no que forever. Do que no que forever levou séculos para ser desenvolvido. E quando saiu, era um jogo muito meh. Não era um jogo injogável. Mas era ruim. Mas eu não acho que ele entre na categoria S. Tá? De piores lançamentos. Mas foi um lançamento que sim, chamou muita atenção pelo tempo que ele ficou sendo feito. Quando saiu, é... Era aquilo, né? Ah, vou colocar ele... Vou colocar no ar. Vou colocar no ar. Sin City. Tá? O Sin City foi algo parecido com o Diablo. Tá? Só que eu acho que foi num nível muito pior. Porque ficaram mais de semanas as pessoas sem conseguir jogar o jogo. O jogo ficou injogável por semanas. Porque a EA não planejou o servidor direito. E a pessoa não conseguia entrar. Não conseguia jogar. Quando conseguia entrar, ficava ainda estável o jogo. Então, como ele foi um pouco pior que o Diablo. Eu acho que o lançamento do Sin City entra no ar ainda. De lançamento ruim. Conturbado. Watch Dogs. Cara, Watch Dogs serve muito downgrade. Nasceu. Nasceu. Lançou. Nossa senhora. Sabe falar. Nasceu problemático. Então, assim. Eu não acho que ele seja um I.S. Não. Ele ainda foi problemático. A otimização foi zoada. É. Eu acho que eu coloco ele no B. Vai. Tô sendo muito justo. Não sei. Talvez eu esteja. Mas eu acho que foi B. Watch Dogs. Sabe. Eu me frustrei bastante com ele. Porque meu PC não rodou bem. Eu lembro da época. Fiquei muito polado. Mas. É. Vai. Aqui vai B. Eu vou colocar no B. Vou ser bonzinho com ele. W2K20. Um jogo extremamente bugado. Todo mundo viu aí como ele foi o lançamento. O negócio era. Bisonho. Só que eu não vou colocar ele aqui. Porque eu não joguei o WK20. Nem no lançamento. E nem até hoje. Eu nunca joguei esse jogo. Eu não me interesso por W2K. Por WWE. Sei lá. Não me interesso por esse tipo de jogo. Ainda mais um jogo que era bugado. Então. Eu não joguei. Mas. Pelo que eu vi de bugs. Eu acho que se eu tivesse jogado. Ele estaria por aqui. Cara. Mas. Enfim. E por último. Nós temos essa maravilha. Essa pérola aqui. Tony Hawk Pro Skater 5. Esse aqui. Cara. Esse aqui. É digno de estar. É seu ar. Também. Tá. Porque. Nossa senhora. O Tony. Cara. Olha o nível do Tony Hawk. O Tony Hawk. Ele era zoado. O jogo lançamento. Era bugado. Só que o jogo ainda. Quando você pegava. Comprava o jogo. Ele não era o jogo completo. Você tinha que baixar um patch. Que baixava o resto do jogo. Porque eles não tiveram tempo de terminar o jogo. Para colocar o jogo no CD. Então o CD vinha com uma pequena parte do jogo. E o resto era baixado pelo console. Cara. Eu acho. Cara. Vou colocar essa. Não tem como. Olha isso. Esses jogos estão todos bugados. Mas os caras lançaram o jogo no CD. Que era meio que uma demo. E você baixava o resto. E ainda assim. O jogo era muito ruim. Eu acho que não tem como. Eu acho que ele fica aqui. Junto com esses daqui. Batman. Negócio. Em questão de qualidade. Lançamento bugado. Sabe. Então. Eu acho que. É. Tony Hawk não dá. É. É. Enfim. Essa aqui é a minha lista. Eu acho que eu posso ter sido um pouco injusto. Talvez com algum jogo. Mais justo com algum jogo. Eu sou um cara muito complicado para ranquear as coisas. Tem muita coisa. Tipo assim. No meu Sky. Ele fica entre o lá e o S. Mas. Pela polêmica. Tipo. Coloquei no S. Sabe. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popov. E tchau.